Bom, Lula lembrou até mesmo da criação do G20 em 2008, quando houve uma crise econômica global e disse que as 20 maiores potências do mundo tem que focar em temas que estão na ordem do dia. Em entrevista à CCTV, canal de televisão chinês parceiro do grupo Bandeirantes, Lula afirmou ainda que a reaproximação com a China não significa se afastar dos Estados Unidos. Segundo ele, é preciso criar uma nova forma de governança mundial e o Brasil deve ser considerado. Não quero ser líder de nada, não quero ter hegemonia sobre ninguém. A única coisa que eu quero é o seguinte, é preciso criar uma nova forma de governança mundial. A China tem um papel muito importante no mundo hoje. O Brasil tem que ser levado em conta. Um país como a Nigéria, como o Egito, como o México, tem que ser levado em conta. E quando eu digo fortalecer a relação com a China, eu não estou querendo romper com os Estados Unidos. Eu quero também fortalecer a relação com os Estados Unidos. E quando eu digo fortalecer a relação com os Estados Unidos. Obrigado.